Muito boa tarde a todos, quem fala aqui é Marcos Baudrini do canal do Observador do Tempo Vídeo como é que está o tempo aqui em Porto Alegre agora, estou bem na zona norte da cidade Certo, tempo fechado, forte estabilidade para o norte de Porto Alegre na região metropolitana Reparem, olha só como é que está aqui em cima Agora são 10 para as 4 da tarde do dia 7 de março Temperatura aqui na cidade, bairro Chacra das Pedras de 32 graus e 3 décimos Tempo bastante ventoso, carregado Estou aqui na Avenida Sertório Um temporal pegando principalmente a região metropolitana Aqui a cidade, a capital ficou um tempo bem estável aqui no norte Está ventando bastante agora Vento bastante forte, mas ainda é um vento seco, sem chuva Vista para noroeste, onde a estabilidade está mais forte Agora Tentando bastante Ainda não começou a chover Agora sem chuva aparecendo A chuva aqui vindo do lado oeste Olha o raio, tem que cuidar um pouquinho Olha a vista aqui do aeroporto, como é que está Olha o espetáculo Dá para notar que tem várias trovoadas por aqui Norte Sistema com bastante raio E aí E aí E aí E aí E aí Lá está a cidade, estava lá próximo do Iguatemi, o tempo lá está fechado também, mas aqui está bem mais carregado que lá. E a zona sul de Porto Alegre possivelmente não vai ter chuva agora, lá atrás está aberto o tempo. A chuva está muito forte ali para o lado de Canoas, está bem fechado o tempo ali. A temperatura máxima hoje no bairro Chacar das Pedras foi 35 graus e 5 décimos, foi uma máxima bem alta. E a sensação térmica atingiu pelo menos 44,5, 44,5. A chuva está começando a apertar. Começa a chover aqui na zona norte da cidade, aqui no aeroporto, a chuva está moderada. Não deve muito além disso não, a chuva mais forte torrencial mesmo, ficou lá na Canoas, do norte. Alguns raios aqui na região do aeroporto, na ilha Laçadora, reformado, novinho. E muito bonito o cenário, bastante vento teve. As nuvens vocês viram, ficou bem bonito o cenário. Mas não teve nada severo aqui não. Agora como eu falei, chuva moderada. Temperatura lá no bairro Chacar das Pedras de 28,8. Mas aqui, claro, está mais fresquinho por causa da chuva. Não sei se é possível notar, está lá a cidade de Porto Alegre. O tempo fechou lá também. Está chovendo na cidade, não tão forte, mas está chovendo. Então se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens, um abraço a todos e até a próxima. Tchau!